Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Bom pessoal, durante o trabalho em campo de vocês como recenseadores do IBGE, é comum você encontrar pessoas que não estarão dispostas a colaborarem com as suas entrevistas e muito menos a prestarem as informações necessárias para o preenchimento de toda a coleta de dados daquele determinado domicílio. E como é que você deve se portar diante disso para contornar a situação e assim conseguir aquelas determinadas informações daquele domicílio? Se bem que vocês não podem simplesmente ir embora e pular aquele domicílio. Como é que você vai fazer para contornar essa situação? É sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo, do início até o final. Então é importantíssimo que vocês fiquem até o final do vídeo, reservem este tempo para aprender sobre esta questão que vai ser, infelizmente, muito comum na vida do recenseador. Tudo bem? Como nós estamos recebendo inscritos novos aqui no canal todos os dias, aproximadamente de 180 a 200 inscritos novos aqui por dia, então eu preciso me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu me chamo Andrade Van, sou formado em Pedagogia pela UNOPAR, trabalhei como recenseador do IBGE lá no Censo Agropecuário de 2017, também já trabalhei como professor da Educação Básica e nesse ano fui aprovado para recenseador do IBGE, também para ACS. Porém, por questões de estudo, eu não pude assumir nenhuma das vagas. Tudo bem, pessoal? Também já fui aprovado em concurso público da minha prefeitura, do meu município. Também, por outras questões, eu não assumi o cargo. E vocês estão aqui no canal Pedreiro Mineiro, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas. No vídeo de hoje, nós vamos tirar uma dúvida de muitas pessoas aqui do canal. O pessoal está falando, Andrade, vai ter muitos informantes existentes? Sim, vai depender da sua cidade. Se na sua cidade o povo é chato, vocês vão ter muitos informantes existentes. Agora, se na sua cidade o povo é camarada, isso não vai muito acontecer, não. E se acontecer, vai ser mais fácil você ganhar o informante do que naquelas cidades em que as pessoas são chatas. Então, vai de você agora ter uma autocrítica em relação ao seu próprio município. Tudo bem? Comente aí no canal o que você acha do seu município. É um povo chato, ou um povo alegre, ou um povo contente, ou um povo, digamos assim, que só anda de mau humor. Comente aí para nós ter essa noção básica. Beleza? Brincadeiras à parte. Vamos para o que interessa do vídeo aqui agora. É o seguinte, pessoal. Lá na página 153 do seu manual de recenseador, o IBGE te dará algumas dicas que vocês podem usar em campo para desvencilhar destes informantes existentes. Vai ser muito como isso. É como eu falei. Vai depender muito do seu município. Primeira coisa que você deve se comportar quando o informante resistir à sua primeira abordagem como recenseador. Você chega na casa do informante e fala, olha, eu preciso fazer uma entrevista para o Censo Demográfico de 2022. Você pode me atender no momento? O informante pode perguntar, mas o que é que você realmente está fazendo? Essa pergunta pode vir com educação formulada desse jeito. Então, antes de eu passar meus dados para vocês, eu preciso saber o que realmente você está fazendo. Então, educadamente. Mas pode vir também sem educação. Essa pergunta por parte do informante. Ah, o que é que você está fazendo aí? O que é isso? Para que serve isso aí? O que é que eu vou ganhar com isso? Então, vai depender muito do informante. Então, se o informante te perguntar com educação, responda ele com educação. Se o informante te perguntar sem educação, o que vocês vão fazer? Responder ele com educação. Não é sem educação, não. Para os que responderam aí, vou responder do mesmo jeito. Não, nunca deva fazer isso. Mantenha a calma, mantenha a paciência e mantenha a postura de recenseadores do IBGE. Lembre que vocês estarão representando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para toda a população brasileira. Então, se você for um recenseador sem educação, o IBGE é sem educação naquele município. Tudo bem, pessoal? Então, tome este cuidado aí, porque o IBGE não quer ter essa experiência ruim com a população. Tudo bem? Então, primeira coisa, mantenha a calma, não responda bravo, não perde as estribeiras, como diz o mineiro aqui. Tudo bem? E você pode responder para a pergunta, o que você está fazendo? Olha, o IBGE pede que você responda o seguinte, olha, no momento nós estamos realizando a coleta do censo demográfico de 2022. Lembrando que este censo, ele deveria ser feito em 2010, 2020, mas por questão da pandemia, nós licenciadores do IBGE não pudemos ir a campo e deixamos a pandemia passar e só agora é que nós tivemos a oportunidade de estar na sua casa perguntando você essas perguntas. Só lembrando também que não é só você que estará respondendo as minhas perguntas aqui. É todo o seu município, é todas as populações, é todos os estados, é todas as cidades, é toda a população brasileira neste momento estará respondendo ao censo demográfico de 2022. Então, aqui vocês observam que com esta resposta você já respondeu várias respostas para outras perguntas futuras por parte do informante. Então, se você for um recenseador bem ágil e souber explicar, repara aqui, vamos contar, que foi o que? Um minutinho para me explicar tudo e daqui a pouco eu já ganhei a confiança do meu informante. Então, não é um bicho de sete cabeças, mantenha paciência, explica direitinho. O informante, lógico que todo mundo deve saber o que você está fazendo. Imagina aí chegar uma pessoa na sua casa e já ir dizendo que é do IBGE. Você não contestar nada. Então, vai ser muito fácil você cair em um golpe. Tome cuidado. Aqui, pelo menos aqui em Minas Gerais, os mineiros são desconfiados. Então, recenseadores mineiros aí já estão prontos para esse debate, né pessoal? Vocês devem esclarecer bastante o informante para que assim ele se sinta à vontade de passar todas as informações necessárias. Inclusive, e-mail, inclusive CPF. Essas informações são bastante difíceis. Números de telefone. E se você não for um recenseador ágil ao responder, pode ser que você não ganha tanta confiança. Tudo bem? Então, responde ele. Olha, o IBGE é a principal pesquisa do país. Temos outras aí, mas o IBGE é o instituto que é responsável por a principal pesquisa. Quando você sabe quantas crianças morrem por ano, quantas crianças nascem por ano, quantas vacinas precisa trazer para o seu município, quantas pessoas foram vacinadas ou não, você está falando de IBGE. Então, é este o órgão responsável por essas, digamos assim, essas variedades de informações que os próprios governos usam como base para as políticas públicas. E as também, as empresas privadas usam também para determinado, digamos assim, determinada pesquisa em relação a trazer ou não a empresa para determinado município. Então, vocês veem que é bastante bonitinho, bastante redondinho aí, né? Esta resposta que vocês precisam dar para o informante. Tudo bem? E mesmo assim, se você ainda não ganhou com essa pergunta, o informante ainda quiser saber. Mas quem realmente é você? Como é que eu vou saber que você é do IBGE mesmo? Aí aqui já entra a parte do crachá. Como é que vocês aí que estão me assistindo sabem que eu pertenço ao canal do Pedreiro Mineiro? Crachá! Eu tenho o crachá aqui no momento. Quando não vai na blusa, eu deixo aqui a logo aqui no vídeo, não é mesmo? Ou aqui do outro lado. Então, tem que saber de quem é que está falando. Tem que saber de onde você veio. Qual é a sua origem? De onde você veio? Aí é filosofar mesmo, né pessoal? Então, aqui olha, você pode falar simplesmente. Está vendo esse cracházinho aqui? Meu nome. Aqui tem minha matrícula. E aqui nós temos o número do IBGE. Você pode ligar para esse central aqui. É grátis. No mesmo momento que você ligar, você vai passar minha matrícula, meu CPF. E daí vai aparecer o meu nome lá na base de dados do IBGE. Então, ou também, hoje a tecnologia está muito grande. Inclusive, ele pode vir simplesmente ler o QR Code do seu crachá. E daí já vai sair todas as informações necessárias que vai confirmar que realmente você é recenseador do IBGE. Esta perguntinha é muito fácil de sair fora dela. Ainda tem. Se você falar IBGE, IBGE, aí o informante nunca ouviu falar do IBGE. Acho difícil, mas acontece. Principalmente nos interiores dos estados. Olha, mas o que é o IBGE? Aí daí você já pode, não é simplesmente responder Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se você responder somente isso, vai ficar, ele não está perguntando a sigla, o que significa a sigla IBGE. Ele está perguntando o que é o Instituto e para que serve este órgão para o cidadão brasileiro. E aí você deve responder redondinho para ele da seguinte forma. Olha, o IBGE é responsável por muitas pesquisas que permite caracterizar a situação da população. Tal como o Censo Demográfico, que revela dados de sobreemprego, desemprego, renda, escolaridade e inflação. Então é o que eu já falei aí atrás do vídeo, né? Ainda há pouco. Olha, o IBGE é o Instituto Brasileiro, é o órgão responsável que conta a população brasileira, que sabe quantos desempregados nós somos, sabe quantos empregos foram perdidos na pandemia. É o órgão que sabe também como anda a questão da escolaridade no seu município, no seu estado e no seu país. É o órgão que controla todos os dados, digamos assim, do brasileiro. Tudo bem, pessoal? Olha lá, aí você, pode ser que na sua explicação você fala que a pesquisa é feita de 10 em 10 anos. Daí, o informante que ele é matemático, nós vamos ter informante matemático, informante filosófico, informante químico, informante é tudo, físico, informante tudo pessoal. Então estejam preparados. Aí eles falam, mas ah, eu já fiz a matemática aqui, você disse que o Censo é de 10 em 10 anos, você disse que o último foi em 2010. E por que que este agora é em 2022? Como eu falei, se você explicar bem direitinho na primeira pergunta já dele, você já vai estar dando resposta para as demais. Olha, por questões da pandemia, este censo teve que ser adiado para 2022. Porque era impossível nós, recenseadores do IBGE, irmos a campo e colocar a nossa saúde em perigo e a saúde também dos informantes. Uma vez que nós vamos de casa em casa. Então nós, recenseadores, poderíamos ser usados como portadores da doença para os demais, para a população brasileira. Então você vê aqui que na resposta, você já está mostrando para o informante que ele é importante para o IBGE. E o IBGE pensando nele mesmo não quis ir a campo em 2020. Então isso aqui também é questão de saber levar, é questão de saber responder, é questão de saber formular uma resposta e assim ganhar o informante por parte inteira. Tudo bem, pessoal? Daí pode acontecer o seguinte, ah, mas esses dias passou um rapaz aí com o mesmo colete, com o mesmo boneco, com o mesmo crachá e já coletou as informações. É isso, pode acontecer, tá? Principalmente nos grandes centros, principalmente nas cidades que foram feitas os testes, tá? Também para o censo, isso pode acontecer. O que você vai ter que explicar? Olha, o IBGE não trabalha somente com o censo demográfico, não. O IBGE tem outras pesquisas. Então pode ser que este recenseador que passou na sua casa, ele estava coletando dados para outras pesquisas do IBGE. Não necessariamente para o censo demográfico de 2022. Aí vai gerar outra pergunta, ah, mas qual é a diferença de uma pesquisa para outra? Olha, nós temos pesquisas que é somente de desemprego, temos pesquisas que é somente de vacinas, temos pesquisas que é para saber o gênero da pessoa, temos pesquisas que é para saber como anda a escolaridade, temos pesquisas que é para saber como anda a criminalidade. Agora, o censo demográfico em si, ele agloba tudo isso em mais um pouco. O censo demográfico é a pesquisa mais completa de todas as demais. O censo se sobressai em relação às outras pesquisas, tudo bem? Então é por isso que você precisa responder também ao censo demográfico, porque é a pesquisa que coleta mais informações ainda em relação às demais. Tudo bem, pessoal? Está vendo que é bem bonitinho, bem facinho sair, se desvencilhar de uma dúvida e ganhar um informante para si? É até importante que o informante se pergunte e pergunte alguma coisa para você ter a oportunidade de mostrar que realmente você está sabendo o que está fazendo. Muitas das vezes, quando você vai perguntar uma pergunta, quando você abre o questionário, não gera dúvida ao informante. Mas, na medida do possível, vai gerando, na medida que anda o questionário, vai gerando as dúvidas. Ele vai ficando meio assim. Quando você perguntar o nome, tudo bem. Aí você vai perguntar o município, tudo bem. Aí você começa a perguntar quantos filhos tem em casa. Olha, a orelha já começa a ficar em pé. Daqui você começa a perguntar quantos reais você ganha por mês. Aí já começa. Não, para que você quer saber tudo isso? Aí começa a ficar difícil. Então, uma pesquisa, ela não vai ser legal durante toda ela. Pode ser que no meio dela, no finalzinho dela, quando você perguntar o CPF, fica para o final. E o seu CPF? Ah, não. Agora, além de você já saber tudo isso, ainda quer o CPF? Para que tudo isso? Você tem que saber explicar. Tudo bem, pessoal? Como eu já falei aqui, tem outros também que são muito inteligentes, que são muito espertos e que eles querem ganhar tempo ou muitas das vezes não tem tempo para receber o recenseador ou ainda tem receio de passar informações para um rapazinho de 18 anos. Muitos recenseadores serão novos aí. Um rapazinho de 19 anos, uma mocinha nova ainda. Então, tem medo de passar as informações para esta pessoa. Só porque está com um bonezinho, um coletinho, um crachazinho, a pessoa não vê. Muitas das vezes, vocês sabem que as aparências, elas falam muitas coisas. Então, pessoal baixinho, igual eu. Chega lá com um coletinho magrinho. Aí daí, não vai passar muito. Agora, se chegar um rapaz mais maduro, uma senhora, um senhor, já vai dar mais uma credibilidade. Agora, um rapazinho de 18, 19, se prepara que vocês vão ter que explicar muita coisa para os informantes, tá, pessoal? Não subjulgando vocês, não subjulgando a aparência de vocês, tá? Muitas das vezes, ó, por que eu deixo meu bigode crescer? Para passar uma aparência de mais autoridade em relação à população, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, bora lá continuar o vídeo. Se você ficar, se você está até aqui, aconselho eu ir até o final. Uma vez que você já ganhou 15 minutos de vídeo, fique até o final. O vídeo é longo mesmo e vai te trazer várias informações importantíssimas. Então, pessoal, o pessoal fala, olha, eu já forneci as informações à Receita Federal ou a outro órgão do governo. Por que é que vocês não cruzam os dados e usam esses dados? O que é que você deve responder? Olha, as informações declaradas a outros órgãos dos governos que são protegidas por lei de sigilo, Então, não tem como nós acessarmos elas. Então, portanto, pode ser que o IBGE precise pesquisar as mesmas informações junto à população, no caso do censo demográfico. Somente ele permite reconhecer a realidade da população com este nível de detalhe e abrangência. Ou seja, muitas das vezes a pessoa pode ter passado a informação para o governo, mas aquela informação limitada, declarar imposto de renda, isso não está bastante limitado. Agora, o censo, ele pega detalhe por detalhe. Então, é uma pesquisa que mais abrange as coisas, tá? E muitas das vezes também, aquelas informações que ele passou para o governo, ela é protegida por lei de sigilo. Então, quando ela vai ser... Ela não pode ser usada como base para o censo. Então, o censo tem que ser independente. É uma pesquisa independente em relação às demais. O censo não pode depender de nenhuma outra pesquisa para sobreviver, tudo bem? Se bem que ela pesquisa base. As outras pesquisas dependem do censo. Porém, o censo não depende das outras pesquisas, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Não há tempo para responder. Aí é que você tem que ser muito esperto. Você já entrega a bandeja, já entrega de mão beijada logo, ou você pode dar uma conversinha com ele. Olha, a coleta do censo é muito fundamental para conhecer a realidade da população brasileira. Por isso, a sua participação é essencial e é necessária também. Entretanto, caso realmente não possa nos atender no momento, retornará em breve ou podemos agendar o retorno para outro dia ou horário. Então, aqui você tem que reconhecer. Muitas das vezes, realmente, o informante não pode te atender. Mas outras vezes, o informante está lá fazendo uma coisinha que dá para parar um pouquinho e te atender. Então, você fala, olha, é essencial que você me atenda. Se você puder me atender, rapidinho, nós vamos concluir aqui. Você, em determinados momentos, você tem que ser persistente, tá? Porque, senão, você voltar lá vai ser mais ruim para você, vai ser difícil encontrar aquele informante. Se ele resistiu da primeira vez, vai ser bem mais fácil resistir da segunda, porque você não teve, digamos assim, a postura que ganhou ele da primeira vez. Quando você ir lá da segunda vez, terá que se sobressair duas vezes melhor. Então, é uma questãozinha de matemática. Então, ganhe, tenta ganhar o seu informante da primeira vez. De tudo, de tudo, de tudo. Se de tudo não tiver jeito, aí sim você parte para um agendamento, você parte para voltar outro momento. Mas faça de tudo. Olha, senhor, eu sei que o senhor está apressado, também estou. Eu preciso entregar essas pesquisas até a semana que vem. Então, para nós dois ganharmos, vamos fazer logo agora. É importantíssimo a sua participação no censo. É essencial, é necessária. Todos os brasileiros estão respondendo às pesquisas, não somente o senhor. Então, se o senhor puder me responder, eu prometo que vai ser rapidinho. Nós não vamos perder muito tempo. Daí o senhor vai ganhar tempo, eu também vou ganhar tempo. Todos nós saímos ganhando. Então, é questão de saber se desvencilhar direitinho. Tudo isso com educação. Tudo isso na paciência. O informante fala, eu já falei que não posso te atender. Eu já falei que não posso te atender, cara. Não dá para entender isso. Tudo bem, eu vou voltar amanhã. Pode ser? Que dia dá para nós voltar? Me passa o número do seu telefone, que daí nós entramos em contato. Me passa o número do seu WhatsApp. Nunca perda a paciência. Sempre ganha o informante na paciência. Aí, aqui nós vamos para aquele informante que ele é reclamão. Ele reclama do governo para tudo. Olha lá. Para que serve isso? O governo não presta? O que eu vou ganhar com isso? Eu não estou nem aí para o governo. Governo que se dane. Isso aí só vai ajudar os governantes. Aqui que é o perigo. Para você não entrar na parte da política. Eu vou trazer um vídeo falando somente disto aqui. Tudo bem? Nunca entra na parte da política para o seu próprio bem. Principalmente neste ano que a polarização política está bastante perigosa no nosso país. Tá, pessoal? Então, nunca entra. Nunca ganha partido. Nunca seja partidário diante das pesquisas. Não vai lá em nome de nenhum governo, não. Porque senão você vai sofrer. Você vai sofrer. Pode ser que você ganhe aqui, mas lá na frente você vai sofrer. Tudo bem, pessoal? Então, tome cuidado para a sua própria segurança. Não seja partidário. Tudo bem? Então, o que você tem que saber falar agora neste momento? Este vídeo já está bastante grande. Poderia deixar para outro vídeo para falar só deste assunto. E eu vou trazer este vídeo só com este assunto porque é muito importante para vocês acessadores do IBGE e até mesmo importantíssimo para a sua saúde mental e a sua saúde física também. Olha lá. Nas pesquisas, os dados são levantados para fornecer informações e divulgar características da população e de outros aspectos do país. Estas informações servem para planejar ou rever ações do governo público, para o planejamento de empresas, para pesquisadores e para que os cidadãos tenham acesso às informações de sua cidade, estado ou do próprio país e exerçam sua cidadania. Podem servir também para cobrar medidas das autoridades competentes que estejam de acordo com as necessidades da localidade. O IBGE é um órgão de governo federal criado em 1936 e está a serviço da população. Isso aqui também você já pode usar esta pergunta para o seu próprio bem, para se sair melhor. Olha, eu também concordo. O governo está aí, né? Não sei o que eles pensam. Mas você já pensou para parar, você já parou para pensar que essas informações podem ser usadas para contestar o próprio governo? Agora, se eu te perguntar no momento, quantas pessoas estão desempregadas no seu município? Você não sabe. Mas quando sair a divulgação, quando o IBGE divulgar esta informação, você já pode usá-la para cobrar do seu prefeito. Isso aqui, você pode chegar e falar, olha prefeito, de acordo com o censo demográfico de 2022, nós temos 2 mil cidadãos desempregados na nossa cidade. Que vergonha para o senhor, né? Por que o senhor não traz uma política que vai abranger esses cidadãos e dar emprego para eles? Olha prefeito, olha presidente, olha deputado estadual e federal, olha governador. O censo demográfico de 2022 nos apontou que nós ainda temos aqui 5% da população analfabeta. O que é que vocês estão fazendo que não melhora este patamar? Olha aqui prefeito, você veio de voto, mas o censo demográfico, vocês podem usar o censo em 2024, nas políticas do prefeito. E a população está precisando disso, de ser mais ativa politicamente, mas elas têm que trabalhar com informações que existem. Não pode trabalhar com fake news, tome muito cuidado. Então se você quer contestar um determinado governo, você deve saber o que está acontecendo na sua população, no seu município. E como você sabe disso? Usando os dados do IBGE. Como eu sei que o IBGE está falando a verdade? Porque nós vamos de porta em porta. E nós vemos a realidade da população, nós vemos a realidade da população, digamos assim, de olho nu. Então não tem outra pesquisa que vai a campo igual nós vamos. Então quando você vai falar do IBGE, você não pode falar do IBGE em segunda pessoa. Fala do IBGE em primeira pessoa. Isso também vai te dar uma autoridade maior. Quando você vai falar, olha, o IBGE, ele trabalha com o censo demográfico de 10 em 10 anos. Você fala, olha, nós do IBGE trabalhamos com o censo de 10 em 10 anos. Então já te incluiu dentro do instituto. Você está sendo a voz do IBGE naquele momento. Então você pode fazer uso dessa artimanha para trazer maior autoridade para si próprio. Tudo bem, pessoal? Daí o pessoal falava porque é que Andrade, ele sai muito bem nas pesquisas por causa dessas artimanhas, por causa dessas características na hora do recenseamento. Estou te dando de mão beijada aqui agora neste vídeo. Então, você pode falar simplesmente para ele, olha, você pode contestar tudo isso. Se você souber o que está acontecendo no seu município. Você pode bater de cara com o seu vereador, com o seu prefeito, com o seu deputado, com o seu governador, com o seu presidente e tudo mais. Tudo bem? Repara que aqui é questão de inteligência, questão de sabedoria para saber entrar e sair no meio do povo. É o que Salomão pediu para Deus e nós também devemos pedir todos os dias. Tudo bem? Olha, e daí vem aquela perguntinha brava. É obrigado responder isso aí mesmo? O que é que eu vou perder? O que é que acontece? Isso vai aumentar? Isso não vai aumentar o meu imposto? Não, rapaz. Se eu te responder quanto eu ganho, pode ser que vai aumentar o meu imposto. Calminha, você tem que saber também sobre isso aí. Olha, é importante ter cautela, pois o objetivo não é a coação, mas o convencimento. Você não está aqui para coagir ninguém. Para, digamos assim, para falar, olha, se você não responder, vai vir aqui, eu vou abrir um BO para você e tal, você vai ter que pagar uma multa. Não, você não pode coagir ninguém, você não pode mostrar autoridade em nenhum determinado momento, porque assim você vai estar correndo com a população e vai estar acabando com a credibilidade do IBGE. Tudo bem, pessoal? Então convença com artimanhas. O que você vai falar? Olha, antes de você falar sobre o que é obrigado, você deve pensar na atitude cidadã de prestar informações. Os dados levantados são importantes para a população. É quase que isso aí. Olha, é obrigado, mas não vamos pensar por este lado aí não. Vamos pensar pelo lado bom. Você já pensou que se você me prestar essas informações, o poder público pode olhar mais para o seu município? O poder público pode observar que aqui vocês estão necessitando de mais caixas d'água? O poder público pode observar que vocês ainda não têm calçamento nas ruas? Você já pensou para parar que o poder público pode observar que o seu município é o mais pobre do país? E daí tem que ter essas políticas públicas olhadas mais para o seu município? Você já parou para pensar que com essas informações o poder público pode observar que o seu município está com mais escassez de cidadãos alfabetizados? E eles podem olhar para vocês? Então tudo isso é questão de convencimento. Você trabalha com a mente do cidadão. Inclui ele na sua entrevista. Não fala, olha, eu estou aqui do lado de cá, eu sou recenseador, eu estou representando o IBGE. Você está do lado de lá, rapaz. Nós dois não tem nada a ver uma coisa... Vai por esse caminho não. Senta, fala direitinho. Quando eu falo senta não é para sentar na poltrona do entrevistado não. É para sentar, digamos assim, na sua mente. Fica apaz, calminha. Explica. Mostre que você sabe e que você está determinado em alcançar o seu objetivo naquele momento. Se você mostrar que está com medo, coitado, perdeu a entrevista. Se você mostrar que está, digamos assim, com receio. Se você mostrar que não está sabendo muita coisa do que você está fazendo. Perdeu o informante, tá pessoal? Porque o censo demográfico, ele pede muitas informações... Muitas informações privadas. Muitas informações do próprio informante. Isso é muito interessante vocês observarem. Tudo bem? E daí por último, olha. Muitas coisas... Vai vir, pessoal. Mas como o vídeo está muito grande. Eu queria saber quem está até aqui no momento, tá? Muita gente eu creio que já foi e simbora. Mas se vocês ficaram até aqui, vocês comentem aí. Tudo bem? Como é muitas perguntas, pessoal. Eu vou ver se eu trago outro vídeo deste aqui. Tá. Nós já estamos aqui. Vamos falar, né? Quem quer aprender está aqui comigo até agora. Quem tem acesso às minhas informações? Como posso saber se você vai manter sigilo? Olha. As informações são sigilosas. Nós temos uma lei que ampara o seu sigilo aí. Tudo bem? É importante você gravar a lei. Como eu não vou ser recenseador, eu não gravei a lei. Mas vai aí no manual que vocês veem a lei do sigilo, tá, pessoal? Então, essas informações que o senhor vai prestar, a lei tal, tal, garante o sigilo. Comente aí pra mim qual é a lei, tá, pessoal? Garante o sigilo dessas informações. E elas só vão ser usadas para fins estatísticos. Ou seja, o senhor não vai ver lá quando for divulgado o nome do senhor lá na... Digamos assim, pessoal. Você não vai ver na divulgação o nome do senhor e nem CPF nem nada. Você vai ver estatísticas. Ou seja, o dado do senhor estará ali. Mas através de estatísticas. Ou seja, 80% da população está desempregada. Ele não vai vir dizer o seu João está desempregado. Não. Então, é sigiloso. O nome do senhor nunca vai aparecer. Olha, a média salarial do município de Poçãozinhos é de R$1.100,00 por cidadão brasileiro. Então, não vai vir falar o senhor João ganha R$7.500,00. Não. Vai vir trazer estatísticas, tá? Então, o senhor pode ficar tranquilo que o nome do senhor nunca vai aparecer. Por que eu estou falando senhor ou senhora? Vai depender da idade do entrevistado. Se você for chamar uma moça bonita, formosa, de 19, 20 anos de senhora, Perdeu a entrevistada, tá, pessoal? Então, chama. Olha, você, senhorita, né? Vai depender muito. Vai depender muito. Então, vai depender muito da idade da pessoa. Mas eu estou falando aqui mais que geralmente aqui para o meu município aqui, pessoal. Quem vai atender mais a gente é o senhor, as senhoras, né? De idades aí, tá, pessoal? Então, passou, é mais velho do que você ali, 10, 20 anos? Já pode chamar de senhor. Ah, é da minha idade. Chame de você. Ah, é mais nova que eu. Mais novo que eu. Chame de você, chame de senhorita, né? Chame de senhorita. Eu creio que esse vocabulário é pouco usado, mas é muito aceito por parte das moças, né? Então, comente aí como as moças gostam de ser chamadas. Não vale apelido amoroso. Porque nós não estamos falando de amor, não. Nós estamos falando de respeito, tá, pessoal? Então, é isso aí. Olha lá. Vai alguém, vai voltar aqui depois que você fazer essa entrevista. Fez, acabou, né? Você não vai voltar mais aqui, não. Olha lá. Tome cuidado. Meu supervisor pode retornar ao seu domicílio, tá? Para verificar se a coleta foi realizada da forma correta. Pode também... Alguns domicílios podem ser selecionados para responder a outras pesquisas do IBGE futuramente. Ou até mesmo eu, se tiver alguma coisinha errada, se o supervisor vê que alguma coisinha esteja errada, eu posso voltar aqui para nós fazermos outra entrevista. Desta vez, na frente do meu supervisor ou não, tá tudo bem? Mas, se nada disso acontecer, pode ficar tranquilo que é só isso aqui mesmo. Mas, se precisar o meu acesso, pode vir aqui o meu supervisor. Pode vir aqui, né, perguntar ao senhor alguma coisinha. E daí o senhor já vai estar por dentro de tudo isso. Tudo bem, senhor? Muito obrigado, falou e vamos embora. E aí, você não está autorizado a entrar nesse condomínio. Isso aqui é muito importante para quem vai morar na zona urbana, né, pessoal? Neste caso, é importante procurar contato direto com o responsável pela proibição, tá, pessoal? Então, lógico que você já não vai chegando entrando de cara. Você procure primeiro a pessoa que é responsável pela proibição daquela entrada ali. Para responder diretamente a ele e utilizar os argumentos materiais que possam reverter a situação. Você deve recensear todos os domicílios daquele condomínio. Mas, deve procurar autoridade ali dentro daquele condomínio, respeitando sempre as autoridades de onde você vai passar. Tudo bem, pessoal? Tome cuidado para o pessoal aí que vai trabalhar em zonas indígenas e quilombolas. Essas informações aqui, muitas das vezes, não vão ser suficientes para vocês entrarem e saírem dentro de uma aldeia ou comunidade, não. Tudo bem, pessoal? E é isso mesmo, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa seu like, tudo bem? O vídeo de meia hora, muito conteúdo para passar porque vocês estão cada dia mais próximos da sua primeira entrevista. Então, é interessante esses vídeos grandes. Se vocês ficaram até o final, comente aí, Andrade. Eu fiquei até o final porque eu sou inscrito fiel do canal, tudo bem? Se gostou, comente aí também se gostou. Andrade, gostei demais, cara. Muito obrigado, traz mais conteúdo, traz esse tipo de conteúdo, traz aquele outro. E nós vamos estar aqui respondendo vocês, atendendo vocês na medida do possível, tudo bem? Um grande abraço, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Meu, muito obrigado por ser inscrito no nosso canal. Deus abençoe por sempre estar nos acompanhando. Deus abençoe por todos os comentários de elogios. Nos últimos dias temos ganhado muitos, né? Muito obrigado. Deus vos abençoe. E vocês que são inscritos novos do canal, fiquem à vontade. Nós temos bastante vídeos mesmo sobre o IBGE. É só entrar na aba de vídeos que vocês vão ver centenas deles. E vocês vão sair daqui sabendo tudo o que vocês devem saber para ter um bom desempenho nas suas coletas de dados. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.